Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana quase não vai novamente e o título autoexplicativo. Essa semana, como vocês sabem, a gente não teve nenhum movimento propriamente na carteira, mas como sabido, eu estou acompanhando BRBI11, que é a BR Partners, isso porque a gente tem aí um acompanhamento do volume pós-APO, abriu o capital na segunda-feira, então eu acho ainda muito incipiente, muito recente para poder definir qual é o volume de equilíbrio ali. De qualquer forma, o volume surpreendeu positivamente, tá? Ainda com muito burburinho, então muita notícia saindo sobre ativo, indicação e etc e tal, e isso daí acaba ajudando aquele volume, tá? A gente vê, hoje saiu, se não me engano, a notícia de que tem fundo de investimento montando posição, tá? Então isso daí acaba, novamente, uma demanda mais agressiva, especialmente sendo um fundo de investimento com uma posição maior, gestora de ativo, de recursos, tá? Com uma gestão maior. Acaba tendo ali um volume monetário que acaba pressionando o preço para cima, eu ainda não me sinto confortável, isso porque o volume está indo bem, tá? Mas o fluxo de compra tem afetado muito a oscilação, tá? Do percentual do ativo. E isso daí é um indicativo de que está fora do equilíbrio, tá? Eu tenho uma pressão de compra ali que é muito descasada com a oferta disponível. A demanda é consideravelmente maior do que essa oferta, tá? Isso daí indica que o quê? Que a gente deve ter um equilíbrio num ponto mais abaixo. O quão mais abaixo é justamente o que vai definir se eu acho interessante o não ativo, tá? O ativo, a operação em si, obviamente, muito positiva. Eu já comentei, a análise do IPO está bem clara do porquê que vale a pena, tá? A questão justamente para mim é o volume ali, especialmente indo numa direção aí que a gente deve ter de algum nível de volatilidade com as eleições de 2022, que ainda tem um tempo, sim. Mas se eu estou pensando no ativo de investimento médio e longo prazo, é algo para se considerar. Então, eu vejo ainda o ativo acalmando consideravelmente mais para frente, eu continuo acompanhando e vou justamente dando para vocês uma noção do que eu estou pensando na medida que eu vou a chegar a nenhuma conclusão. E o que eu vejo de mais interessante nesse momento, como ativos do portfólio, encurtou bastante a lista, tá? Com base no fechamento de 25 do 6, tá? Sexta-feira. A Mobi, tá? Que eu vejo, novamente, continuo com a mesma visão de uma operação alinhada, vale a pena ver a análise no canal. Eu tripliquei a operação em 16,95 o preço, tá? Então, estou bem tranquilo com a operação e está muito perto do preço. E a Mosaic, para quem não está posicionado, que está com preço muito próximo do IPO, um delta abaixo, se não me engano, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, eu vou me vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida de quem quiser, quem perguntar. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã live. Valeu, galera! E aí E aí E aí